Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu já vou adiantando aqui, até pedindo desculpas. Quem veio pra esse vídeo esperar uma análise de Atlético e Corinthians, não tem nem muito o que falar sobre o jogo, gente. Quando você termina um primeiro tempo buscando um 2x0, mostrando poder competitivo, mostrando uma capacidade de reação, e no segundo tempo você acaba tomando 3x0, onde o jogo era pra ser seu, é você entender que as coisas realmente estão muito difíceis de virar. Assim, até algumas rodadas atrás eu acreditava que o Atlético ao natural ia pontuar. A grande questão é que o Atlético não consegue pontuar. E um time que não consegue pontuar, ele merece cair. E hoje eu acho que a realidade do Atlético é essa. É um Atlético que merece ser rebaixado. Se você fizer uma lista e tentar acertar todos os motivos por que o Atlético merece ser rebaixado, você vai listar, assim, mais 10, mais 15, mais 20. E um time que dá tantos motivos pra cair, é muito difícil permanecer. É muito difícil lutar pra permanecer. Porque, assim, o Atlético não tá conseguindo nem resistir. O Atlético, ele tá vendo tudo ir por água abaixo e ele tá meio que aceitando porque ele parece não ter força pra lutar contra um incêndio que tá fazendo o centenário do clube pegar fogo, tudo que o clube construiu nas últimas temporadas pegar fogo. E eu acho que, no final das contas, essa questão de entender que o Atlético está merecendo cair é muito assustador porque nos momentos de glória do time, os títulos recentes a gente sempre falou. O Atlético mereceu, o Atlético teve projeto, o Atlético optou abrir mão de algumas situações pra, pô, se manter organizado e tentar ser campeão. Só que, dessa vez, é o contrário. Não é que o Atlético mereça ser campeão muito, pelo contrário. É um Atlético que merece ser rebaixado. Então, é tudo muito assustador. Ah, Thiago, você já jogou a toalha? Ah, Thiago, você acredita que já foi? Sendo bem sincero, eu não joguei a toalha porque ainda falta muito jogo. Mas, se você me perguntar hoje, o Atlético vai ser rebaixado ou o Atlético não vai ser rebaixado, se eu tivesse que fazer uma aposta lá no SESTA KTO, eu apostaria que o Atlético vai ser rebaixado. O Atlético, ele não mostra o porquê ele não vai ser rebaixado. O grande ponto é esse. O torcedor do Atlético, ele tá esperando um recado, um aviso do Atlético de Pelo menos eu vou lutar até o final. E esse recado não vem. Muito pelo contrário, o Atlético, ele afirma a cada jogo que o rebaixamento é o caminho sem volta. E a gente pode pegar esse jogo contra o Corinthians, que é o jogo mais recente como um jogo pra tirar recados, e, cara, beleza, você pode destacar a partida do Nicão, você pode destacar o poder de reação ali na reta final do primeiro tempo, mas o que o Atlético oferece de bom, ele retribui em duas, três, quatro vezes em cenários negativos. Ele retribui em duas, três, quatro vezes em cenários que afirmam que ele vai cair. Então é um time que tá caindo ladeira abaixo. Tá caindo ladeira abaixo. O Fernandinho não vai voltar nessa temporada, ao que tudo indica. É uma esperança natural de ser a nossa principal referência técnica, mas ficar esperando o Fernandinho vai ser muito complicado. O Lúcio, ele assume uma barca que tá muito claro que ele não dá conta. A impressão que eu tenho é que a gente não tem técnico. A impressão que eu tenho é que desde a chegada do Lúcio, a gente não tem técnico. Tudo que a gente fez desde a chegada do Lúcio, qualquer auxiliar técnico fixo do Atlético conseguiria fazer. Se você for parar pra pensar, o Juca Antonello fez mais pontos do que o Lúcio. A sequência do Lúcio é mais difícil, beleza? Mas, assim, por exemplo, pega o jogo contra o São Paulo, por exemplo. Quando o São Paulo é um jogo difícil na linha da Baixada, acho que a gente conseguiu competir mais com o Juca do que com o Lúcio. O elenco do Atlético, ele tá entregue. Ele tá entregue emocionalmente. Ele tá entregue emocionalmente por tudo que aconteceu na temporada. Ele tá entregue emocionalmente e deixa recado a cada jogo que ele não vai conseguir reagir. As opções do Lúcio também são, assim, opções extremamente questionáveis. O Lúcio, ele não sabe pra onde ir. Ele opta por um time mais experiente, mas na zaga tinha duas opções e ele vai pro mais inexperiente. E os jogadores mais experientes também não dão uma resposta. O segundo tempo do Atlético foi nulo. Mas, assim, mais um jogo que... Pô, qual foi o momento que o Pablo levou o perigo? O Nico não tem nem o que falar. O Canopio saiu cedo também, mas, assim, o coletivo do Atlético, mais uma vez, inexistente. Então, a impressão que eu tenho é que a gente não tem da onde tirar via os jogadores. Eu apostaria num time mais jovem. Eu apostaria na garotada. Eu apostaria em Julimar. Eu apostaria em João. Eu apostaria em Isabel. Eu apostaria em Emerson. Eu apostaria em Arthur Dias. Eu acho que é o último caminho, o último passo que o Atlético pode dar pra tentar fazer algo diferente. Se o Atlético, pro jogo contra o Fluminense, apostar na garotada, eu confesso que eu volto a ter um fio de esperança que eu não tenho hoje. Mas não tenho mesmo. E, assim, cara, é... Em 2021, o cenário era um pouco diferente, né? Em 2021, a gente entendeu o Paulo Autor e não assumir o clube, que tava um pouco mais confortável nessa briga pro rebaixamento. E tinha acabado de ser... É, porra, ser campeão ali da Sul-Americana, não quis assumir pra final da Copa do Brasil, botou o Alberto no lugar. Mas, no final das contas, se o Atlético foi rebaixado, querendo ou não, o Autor, ele tem alguma responsabilidade também. E olha que eu sou um dos grandes fãs do Autor e não quero ser do Autor e do time. E eu sei que o Atlético tinha que se preparar pro fato do Autor e não querer assumir o Atlético. Mas, cada dia que passa, que o Autor e se recusa a assumir o Atlético, de maneira oficial, como técnico do time, mas o Atlético se afunda. Mas o Atlético se aproxima da Série B. E também não tem nenhuma garantia que a gente ia se salvar com o Autor. Mas eu acho que era mais provável se salvar com o Autor do que se salvar com o Lúcio. Mas também é uma possibilidade que é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa. Fico lamentando até hoje a demissão do Varini. O Atlético, de certa forma, optou regredir. O Atlético Martim Varini era um Atlético que poderia ter suas falhas e era claro que tinha, mas era um Atlético muito mais preparado para escapar do rebaixamento do que esse Atlético do Lúcio Gonzalez. Eu não quero botar tudo na conta do Lúcio, não, tá? Acho que o Lúcio é um dos menores culpados dessa situação como um todo. Eu só acho que o torcedor do Atlético não aguenta mais ouvir o fato de, cara, a todo momento a gente repetir as mesmas coisas. Faltou contratação, faltou usar dinheiro no mercado, pôr cinco técnicos na temporada, a diretoria é uma merda. O torcedor do Atlético, ele sabe o roteiro que está trazendo a gente para esse centenário fracassado de qual é esse salteado. O torcedor do Atlético sabe cada passo que realmente fez o Atlético chegar nesse ponto lamentável, lamentável. Então, assim, não adianta ficar repetindo, não tenho ao que agregar. E quando eu trago aqui o aceita ou rebaixamento que dói menos, não é, puta, o Atlético não tem mais como se salvar. Mas é para já ir se preparando emocionalmente, sim. É já ir se preparando para uma regressão de pelo menos duas temporadas. Sabe? Essa temporada atual e a próxima para tentar voltar em 2026 de uma forma que seja minimamente competitiva. Um clube que prometia crescer. Eu lembro quantas vezes eu falei e quantas vezes eu ouvi a imprensa falando. É um caminho óbvio o time do Atlético ser campeão da Libertadores. Hoje o Atlético não tem mais nenhum caminho óbvio. Hoje o Atlético não sabe qual é o caminho dele. Então, assim, times grandes caem. O Atlético não vai deixar de ser grande porque caiu. Mas times grandes caem porque são incompetentes. E no final das contas, o Atlético teve muitos momentos de azar. Mas o Atlético, ele foi incompetente. Muito incompetente ao longo do ano. Dá para dizer que, além do Atlético merecer, o Atlético, de alguma forma, plantou isso tudo. É desgastante, cara. Está sendo uma temporada muito desgastante. Muito desgastante mesmo. Eu espero que eu possa, em algum momento, tirar alguns diazinhos para, independente do que aconteceu, o Atlético ficar, o Atlético ser rebaixado, dar uma respirada de Atlético porque foi um ano complicado. Assim, volto a dizer, a única esperança que eu vejo esse time apostar na base é até já pensando no ano que vem. Mas, eu acho que o processo de aceitação, ele já começou. Pelo menos por aqui, já começou.